A gente sofre mais do que o pessoal, porque a gente não pode ajudar, não pode dar o nosso melhor. Foi o que você falou, vinha de uma sequência boa, tive a primeira lesão. Depois, quando eu estava pegando sequência de novo, tive mais uma. Mas essa foi a última, agora é vida nova, trabalhar cada dia mais para conquistar meu espaço e poder fazer um grande segundo semestre. Não falo nem pela saída do Maicon, eu falo que se eu tiver sequência, eu consigo desempenhar bem a minha função. Eu dou conta do recado, até porque antes eu também vinha jogando e vinha atuando bem. Mas independente, que é para eu começar jogando ali, tem volante de qualidade, Corinthians, a gente sabe desde o começo do ano. Mas é lógico, abre uma brecha, abre uma disputa oposição. Mas é uma disputa sadia, todo mundo aqui vai poder dar o seu melhor, buscando sempre respeitar um ao outro. Bom dia. Como é que é poder trabalhar com o grupo completo, sem ninguém no departamento médico? Quanto que isso é bom, agora temos vários dias aí de sequência. Mas, especificamente, eu queria que você falasse sobre essa possibilidade de poder jogar com todo mundo, testar todo mundo. Para nós é bom, melhor para o Lois, porque ele pode mudar bastante, pode fazer bastante variações, pode colocar mais ou menos o que ele pensa para essa retomada do brasileiro. Pode impor o trabalho dele, que não teve tempo, teve bastante jogos, não teve tempo de colocar o trabalho dele em prática, agora ele está tendo tempo. E com o grupo completo, só quem ganha é ele, as opções, e a gente tem tudo para ter uma grande retomada agora. Não, quando ele assumiu, ele já tinha passado, só que não teve tempo, não teve tempo de trabalhar bastante jogos, um jogo em cima do outro, se acaba treinando menos, e tinha alguns jogadores no departamento médico também, isso dificulta o trabalho dele, mas agora com esses dias aí, ele está podendo ter tempo para trabalhar, está podendo tirar o nosso melhor, e a gente também está se esforçando ao máximo para poder agregar, junto com ele, o trabalho que está sendo bem feito. Dá para dizer que agora que vocês estão conhecendo o trabalho do Osmar Goss? A gente já conhecia... Como treinador. Isso, a gente já conhecia ele do dia a dia, mas, do trabalho dele, ele colocando as colocações dele, implantando o que ele quer, agora a gente está podendo conhecer melhor, até porque agora a gente está tendo tempo para trabalhar. Isso. O Osmar é multicampeão aqui dentro, tem uma história bonita aqui, a gente fica feliz pela oportunidade, e ao mesmo tempo triste por deixar, mas a gente deseja boa sorte, e quem chegar vai também poder fazer um grande trabalho, como ele fez aqui. Ah, faz um pouco de diferença, porque a gente já está acostumado, né, de estar ali no dia a dia com o pessoal, a gente já sabe a quem recorrer quando precisa, mas, foi o que eu falei, quem chega vai procurar dar o melhor, até porque também vai querer mostrar, vai querer dar o seu melhor, e o pessoal que está chegando é capacitado para desempenhar as funções bem. Tomara que a gente possa continuar com o elenco que está, né, até porque também a janela está no início, né, a gente sabe que pode ter perda, mas o nosso grupo é um grupo qualificado, independente de quem sair, de quem chegar, a gente vai procurar trabalhar com o melhor que a gente tem, e dar o nosso melhor no decorrer da competição para poder brigar lá em cima do brasileiro. Já estou acostumado, o futebol ultimamente tem sido assim, eu posso falar porque em 2015, se eu não me engano, em 2014, a China também veio forte, levou bastante profissionais, se eu não me engano, o Xandong, do Mano, depois veio o Luxemburgo, e assim vai, é uma cultura do país asiático, principalmente quando é treinador sul-americano, costuma levar sua comissão, costuma levar seu pessoal, mas a gente espera que não possa ter perdas, mais perdas aqui, porque prejudica, a loja prejudica, mas a gente está preparando. Essa nova tecnologia? A gente não teve essa sensação, mas parece ser engraçado até, né, que é complicado, porque o jogo para, claro, a gente teve pessoal que fica ali dentro, deve ficar na ansiedade, né, até para saber se vai dar, se não vai dar, acho que é mais a ansiedade do momento ali que complica, eu acho. Mas está gostando do... É, não posso falar se é justo, mas time grande é assim, né, se eu não tenho resultado, a pressão vem, é normal, ele também está preparado, vive aqui, já vive aqui há um tempo, a gente sabe como é que é a pressão do Corinthians, mas foi igual o que você falou, agora ele vai ter tempo, vai poder desempenhar o trabalho dele, e agora a gente espera que essa cobrança pode abaixar, até porque a gente vai em busca de resultado positivo, para poder dar uma tranquilidade, para poder trabalhar e buscar o que a gente quer no semestre. Obrigado. Fui.